Hora de conversar com o Filipe Killing. Israel fará pausas diárias, a gente já contou aqui, de 4 horas pra saída de civis e entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Como é que vai funcionar isso aí, Killing? Bom dia pra você. Que frio, hein, meu velho? Bom dia, Megali. Cheia lá, cara. Está frio ouvir vocês. Olha, o Killing está pendurado aí. Só vou contar uma história de batidor rapidinho, porque o Pablo vai vir pra Londres, né? E aí o Pablo é o produtor, aí o que manda, né? Ele disse, eu quero acompanhar um dia de trabalho com você em novembro. Eu falei, vem, Pablo. Vem comigo, a gente vai passar frio aqui. Sério? E aí, você nunca mais vai me deixar esperando, porque você vai sentir na pele o frio que é aqui, ficar esperando. Você vai falar, Megali, Sheila, Carla, chama o Killing agora. Então ele vai passar frio comigo em novembro aqui. Por isso que ele já estava aqui, olha, vai logo, chama o Killing. Não, mas pra fazer total justiça, ele fica, viu, Killing? Ele fica. Vai logo, vai logo, vai logo. Olha o Killing, olha o Killing. A gente aqui, sem noção mesmo, fica esticando o assunto com os outros. Finge que não tem visão 360, segue olhando só pra câmera e vai. O Pablo tá na dele. Mas vamos lá, Killing, e aí? Como é que vai funcionar essa pausa humanitária? Bom, vai seguir o que tem acontecido nos últimos cinco dias, né? Há uma pausa, um corredor ali, pra que civis possam deixar o norte da faixa de Gaza e ir até o sul. A gente tem acompanhado, né? Ontem, inclusive, com aquela imagem bastante chocante de crianças, famílias inteiras, com os braços pra cima, carregando panos brancos, pra que os civis deixem essa zona de guerra, porque a faixa de Gaza, no norte, sobretudo, está completamente sitiada, né? Então, você não consegue que a ajuda humanitária chegue nessa região. Tem muita dificuldade pras ambulâncias irem até lá. Inclusive, ontem, na matéria do Jornal da Band, até usei uma imagem bastante impactante, que tem corpos no chão, porque as ambulâncias não conseguem chegar pra resgatar esses corpos. Então, é uma vida praticamente insustentável no norte. E os civis, eles não conseguem mais ficar nessa zona, porque tem muitos bombardeios. Então, houve esse acordo pra que aconteçam essas pausas em algumas regiões ali no norte, pra que as pessoas possam ir pro sul. Na última madrugada, o Hamas afirma que Israel atacou o hospital de Al-Shifa, matou 14 pessoas. Israel diz que não tem atacado hospitais, que respeita as leis internacionais. A gente tem acompanhado essa guerra de comunicação, mas há imagens de bombardeios que circulam nas redes sociais perto de hospitais. E Israel afirma que o Hamas utiliza o subsolo do hospital Al-Shifa como base de comando. Ontem, inclusive, a Jihad Islâmica divulgou um vídeo de dois reféns. Uma mulher de 77 anos e um menino de 12 anos. Olha só a complexidade, né? Os reféns não estão apenas com o Hamas, estão também com a Jihad Islâmica. Então, é uma negociação não só com um grupo terrorista, mas com dois. E nesses vídeos, os reféns afirmam que é culpa de Netanyahu, esse ataque a Israel. Claro que a gente não sabe da circunstância, né? Que esse vídeo foi gravado, podem estar com uma metralhadora na cabeça e mandaram as pessoas falarem isso. Mas que eles podem soltar esses reféns caso algumas condições sejam atingidas. Condições de cessar fogo. A gente falou ontem um pouquinho das complexidades de um cessar fogo numa zona de guerra, num combate urbano. Mas a gente tem acompanhado pelo menos alguns avanços e durante o fim de semana vão acontecer duas reuniões na Arábia Saudita, com países árabes e também países muçulmanos, para a gente saber qual que vai ser a resposta e a coordenação desse lado. Porque a gente viu que ontem aconteceu uma reunião em Paris, com a presença de 50 países, inclusive o Brasil, muitos países do Ocidente. E uma reunião do G7 antes de ontem. Então agora a gente vai ter, durante o fim de semana, uma posição do outro bloco. Vamos torcer aí que mais avanços humanitários aconteçam.